Só agradecer. Louvar e agradecer. Louvar e agradecer. Cai a ficha que isso é mecânica quântica ou não, hein? Você quer ficar rico? Você tem que afirmar que é. Eu sou próspero. Eu sou sadio. Você está criando essa realidade quando você faz a afirmação no presente. Então não tem sentido nenhum fazer preces de pedidos materiais a Deus. Porque você acabou de criar o problema. Tipo, eu sou um miserável. Eu estou na favela. Eu estou doente, assim, assim, assim. Eu preciso da cura. Eu estou na favela. Obrigado.